Em 2024, ou sendo mais específico, no ano que vem, Tokusou Sentai Deca Ranger vai completar aí 20 anos de estreia lá no Japão. E em comemoração a esse aniversário, a Toei anunciou o lançamento de um filme comemorativo. E é sobre esse filme que eu vou falar hoje aqui no canal. No caso, eu vou estar trazendo tudo o que já saiu sobre esse novo filme. Tá, mas aí você me pergunta, poxa Thiago, afinal de contas, o que é Tokusou Sentai Deca Ranger? Bom, a série é a 28ª da franquia Super Sentai. E ela estreou lá no Japão em 16 de janeiro do ano de 2004. E totalizou 50 episódios e teve 6 filmes lançados e um especial produzido. A série nos apresenta Akazaban, que foi transferido para o ramo da SPD, porém no planeta Terra. Sendo mais específico, na cidade de Mecalópolis, por seu comandante. E bom, por esse tempo que ele fica na Terra, um grande surto de crimes havia meio que vinha sendo cometido por um grupo de alienígenas que, na série, são conhecidos como Alienizers. Que eram meio que, digamos, comandados pelo agente Abreira, um traficante de armas Alienizer. E bom, ele decide voltar toda a sua atenção para destruir a Terra, ajudando assim os criminosos a destruir os Deca Rangers. E no meio disso tudo, Ban se junta à equipe dos Deca Rangers no planeta Terra e, ao lado deles, procura fazer justiça e proteger toda a humanidade e também os alienígenas que habitam no planeta. Basicamente, essa é a sinopse da série de TV. E bom, pela sinopse, acho que já deu para perceber que a gente vai ter o retorno do elenco principal nesse filme. E, além deles, a gente também vai ter o retorno de alguns personagens marcantes, como o comandante Dog Kruger e a Swan. Além do retorno do Muffy, o cão dos Deca Rangers. Bora aqui. Esse novo filme vai ser escrito pelo roteirista-chefe da série, o Naruhisa Arakawa. E dirigido pelo veterano diretor de Tokusatsu, Pokatsuya Watanabe, que foi responsável por dirigir o filme Tokusatsu Seta Deca Ranger, The Movie for Blast Action. Esse novo filme já vai estar disponível em Blu-ray e DVD no Japão a partir de 13 de novembro do ano de 2024. E uma coisa legal de destacar é que quem comprar na primeira tiragem do lançamento, também vai poder levar o novíssimo SP1, que já vai contar com a nova transformação do Deca Red. E por falar na nova transformação do Deca Red, esse filme, além de trazer algumas novidades, também trouxe esse novo Power Up. Até porque, além do retorno do elenco original nesse filme, a gente vai ter esse Power Up que o Deca Red vai ganhar dentro desse novo filme. Já foram divulgadas algumas imagens do filme e entre elas tem uma imagem que está mostrando esse novo Power Up, que eu particularmente achei muito bonito. E também a gente teve um pequeno teaser divulgando o filme, juntamente com um pôster que ainda dá ainda mais destaque para esse novo Power Up que o Ban vai receber dentro desse filme. Sendo sincero com vocês, eu já vi esse trailer e eu particularmente estou muito empolgado. Quem não viu a série, eu indico muito que assista porque é uma série muito, mas muito boa. E além dela, a gente ainda também tem aí o filme de 10 anos da série, que também é outro filme muito bom. Então, caso você ainda não tenha visto Tokusou Sentai Deca Red, eu indico muito que assista porque a série é muito boa. Não à toa, ela é uma série muito famosa e muito popular lá no Japão. Então, se você não viu, eu indico muito que você assista. Mas bom pessoal, deixem nos comentários como é que está a sua expectativa para esse filme. O que você achou das novidades que saíram do novo Power Up do Deca Red e tudo mais. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sininho das notificações e claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então galera, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.